Música Salve rapaziada, aqui é a Azuki com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World Estamos aqui pra fazer, bom, estamos aqui no Jurassic Park 3, né, nesse território aqui Nessa parte do bagulho vermelho aqui É... vamos fazer aqui os minikits da fase A gaiola Vamos no modo jogo livre, ninho dos pteranodontes Pteranodontes, ok, mudaram o nome do pterodátilo só pra me confundir É justo isso aí? Não acho Vamos lá Beleza, vamos aí que são os últimos 10 minikits que eu preciso Pra completar aí todos, né Só faltam esses 10 Se você tá acompanhando aí também, talvez você esteja no mesmo pé que eu O que tem pra cá Não deu certo Vamos aí Bom, vamos avançar um pouco a fase porque os nossos minikits só aparecem um pouquinho mais pra frente Certo, bem aqui a gente encontra um alvo Vamos atirar nesse aqui que são... que é o primeiro de 3 Que são aí é complicado, hein Esse plural aí, hein, Razuki Vamos avançar um pouquinho Beleza, aqui a gente quebra Vamos montar porque a gente precisa descer essa rampinha Vou aqui com a Xuxa Gospel Vai descer essa... não é uma rampinha, né É uma... sei lá Uma base maluca Aí a gente vai precisar de um personagem que enxergue no escuro No caso eu vou usar o time aqui Ele vai entrar nessa caverninha estreita e pegar lá o minikit de número 1 E o outro morreu ali Terrivelmente Que isso? Ah, ele tá num lugar meio complicado ali Beleza, vamos avançando agora Certo, aqui a gente vai precisar de um personagem que tenha o poder pra arrombar isso aqui O jogo me ofereceu esse cara aqui, mas ele não faz isso Por quê? Que tem aí as ferramentas vermelhas É só quebrar essa caixinha e pegar o minikit de número 2 lá dentro Beleza? Não deu certo Vamos aí Bom, vamos avançar um pouco a fase Porque os nossos minikits Legal, aqui a gente vai passar por baixo Né? E vai encontrar aqui o segundo alvo O segundo passarinho aqui Parece que o passarinho tá enforcado, é bizarro isso aqui E vamos avançar Pra encontrar o terceiro logo mais Nesse ponto aqui a gente vai precisar de um compsognato Vamos botar ele aqui Pra entrar nesse tubinho aqui E chegar lá em cima Chegou? Vai, querido Vai ter um pequeno labirinto aqui pra gente Descobrir como é que passa Aqui no meio Aqui Boa E aí a gente quebra E pega ali O minikit de número 3 3? 3? 3 3 Beleza, de volta aqui embaixo Vamos avançar um pouquinho Avançando aqui O que tá rolando aqui? Tá, aqui é onde a gente continuaria a fase Mas vamos por aqui um pouquinho A gente vai pegar O terceiro bicho enforcado aqui Bizarramente E o quarto minikit Beleza, avança aqui Antes de chegar no Piterodátilo aqui Vai ter o quinto minikit Certo? Tá, agora a gente pode avançar a fase normalmente Vamos pôr o Billy aqui Cadê o Billy? E vamos pular De paraquedas De encontro ao próximo minikit Bora Muito bem Agora é só ficar esperto Que ele vai aparecer bem aqui Na nossa frente Cadê? Só ir seguindo aí a trilha de Aqui Certo? Esse é bem fácil Que ele vem bem Devagarzinho E dá tempo da gente pegar Nessa parte aqui Acabaram os minikits Só na outra Que vão ter mais Quatro Certo? Então eu vou fazer O corte rapidamente Pra lá Legal Montamos aqui As armas de água Vamos subir Vamos subir no maqui E atirar Nesses quatro Faróizinhos aqui Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quando atirar no quarto Vai pegar ali O sétimo minikit Agora a gente vai precisar De um personagem Um personagem não De um dinossauro Cadê? Um dinossauro Velociraptor Aqui vai ter Uma trilha de cheiro Aqui no Na parte inferior Da tela A gente vai seguir Pro nosso próximo Minikit Daqui pra aqui De lá Pra cá E pra cá E Tá Agora vamos usar aqui O Carlos Pra montar Ele vai fazer um Virociraptor esqueleto E também O minikit Número oito Beleza? Agora a gente vai ter que avançar Porque os outros dois Minikits estão Lá na Na base Lá na Na plataforma Vamos avançar um pouco A fase aqui Rapidinho Beleza Vamos avançar aqui Pra plataforma Subindo aqui E a gente vai Pro lado direito Aqui vai ter Um buraco Pra uma criança Passar Um personagem pequenininho No caso aqui Eu vou usar o time E lá dentro Está O nono Minikit Certo? Agora vamos Avançar um pouquinho Mais a fase Beleza Agora a gente já consegue subir Vamos subir aqui E vamos subir aqui também A gente vai montar Esse caracol Muito louco É um Malagosta Ela vai se pinchar Ali no mar E manjar Como forma de agradecimento Pela oferenda Vai dar pra gente O décimo Minikit Bem suave Vamos voltar Para a ilha Não esquece de salvar E sair Senão você perde O seu progresso Valeu? É... Ganhei uma conquista Ali, ó Quer dizer Quase extintos? Essa aí A conquista Referente A todos os Minikits do jogo Que alegria Que felicidade Que beleza Muito bem Agora falta muito pouco Para a gente chegar aí No 100% do jogo Se você estiver acompanhando aí Você também vai ter aí Todos os Minikits Os 200 Minikits Com esse aí A gente conseguiu montar O esqueleto do Baryonix 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 Eu acho que é o nome desse Sei lá É os nomes Cada nome louco De dinossauro, né? Então tá, rapaziada Estou muito feliz Esses foram aí Todos os Minikits Do LEGO Jurassic World Espero que você tenha Curtido aí Essa aventura Comigo Se você ainda não é inscrito No canal Dá uma olhada lá No Desde o Atari Mais de 1700 vídeos Com o maior conteúdo De jogos LEGO Que existe Uh É Tetra